Música Lá, muito que lamenta o projeto Gritar-Sanrais, não é bem-mato agora, se dá-lhe a certeza, a toda da mãe Timor-Leste. Projeto Gritar-Sanrais, não é bem-mato, vai estado no povo Timor-Leste, a toda da mãe Timor-Leste, mas é bem-mato agora, se dá-lhe a decisão, quando a atividade da Austrália, a mãe Timor-Leste, também se reina estudo-fão. Também, pesquisador ONG, Lá, muito, Jonathan Gonçalves, lamenta-te-ves, também o governo gastou na oção, bilhão e da ressem, no estudo, na construção do projeto, refere-se, mas é bem-mato agora, se dá-lhe a certeza, a atividade da mãe Timor-Leste. Estou-lhe agora, até será que está a certeza, mas é bem-mato agora, que está a governança quase gastou em lubrão. Já foi em 2014, depois já foi compensação, projetos de construção de lubrão, para apoiar o processo tasimã, e também aeroporto, autostrada, autostrada nem mostram, pois foi inaugurada em Latofulangida, depois de dia, Moutia, não é quase gastou um bilhão e da ressem, para o projeto da semana. Mas é, se o documento ainda não vem, até tega, até tega, até publica em Latofulangida, quando é a certeza, que se vai aprender a seguir. Se Latofulangida, usamos a experiência, para essa referência, para o processo, depois de ser a plataforma, e por isso a Italia. Não é quase 15%, mas se utiliza em... mas só para oroveitá, mas nem 5% de isso, não resolve o governo. Mas há isso, então, o Brasil é первый, empê, pra... se programisation não vem, para o governo, pessoal não leva, 100% de pipeline metimoleste, então usa isso, e então usa estudo, o estudo ainda não é. Não, lábem ele repete estudo, estudo, não é, mas não faz, tem, gasta, ouça, mas não tem certeza, não tem que ter certeza, para o projeto ainda não. Se lá é, então continua o estudo, a gobernação ainda não continua o estudo, a gobernação ainda não é, mas o estudo, depois, custo, o lucro que ainda não é, mas que está gastando o estudo, sem a torção estabelecida, não é? A gobernação, O uso de estudo, eles não é? A gobernação ainda não é? Então e a responsabilidade é que custa o governo nega esta onda, vai estudar o grupo que devemos dar. O Estado Timor-Leste e o Rússio Timor-Gue participam em ação do consórcio Grito-San-Rais o porcento limanuloresin-nen.limanuloresin-nen o site porcento tonoresin-tolo.hatnoresin-hat no Oxaca-Gas porcento san-nulo. Romaldo Neves, Tito Silva, XMN.